e aí galera beleza olha aqui com mais um vídeo de dragon city pra vocês e dessa vez vou mostrar pra vocês um cruzamento novo aí né nós podemos ter vários dragões nesse cruzamento tá antes de mais nada vou adiantar que podemos ter aí como resposta nosso querido dragão tatu nosso querido dragão fogo frio ou nosso querido dragão futebol tá até um outro pode acabar saindo aí por sua vez mas provavelmente esses daí tá então vou mostrar os dois os dois dragões os quais eu dou preferência utilizar para conseguir isso aí beleza que seria o nosso querido medieval que eu já achei ele aqui e o nosso dragão floco de neve então medieval floco de neve vou clicar em procriação normal vejamos aqui quanto tempo 12 horas tá uma 12 horas aí vou fazer o seguinte eu vou dar uma pequenita pausite aí tá e nós voltamos aí com o dragão já evoluído beleza então é isso aí pessoal até daqui a pouco paus pautos galera eu fiz uma cagada eu cliquei no vinho antes do da hora certa né voltando aqui da pausa e acabei tirando aí o dragão futebol é tá beleza né aquela coisa eu falei que podia sair qualquer um daqueles na realidade saiu futebol certo e eu não mostrei por causa que na aflição de entrar no jogo tudo mais eu cliquei nele beleza então é isso aí vocês vão ficar aí com a imagem do dragão futebol que eu vou tá mostrando aí certinho passo a passo dela pra vocês beleza falou galera e até mais com mais dragão city e isso aí galera se você gostou do vídeo não se esqueça de clicar aqui embaixo em gostei se não gostou do vídeo também clique aqui embaixo em gostei se quiser mais vídeos sobre o dragão city clique em inscrever-se para acompanhar o nosso canal aguardo sua inscrição e o seu gostei e até a próxima com um pouco mais de dragão city e aí 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 Vamos lá.